Capítulo 8 Práticas particulares desta devoção Artigo 1º Práticas exteriores Embora o essencial desta devoção consista no interior, não deixe de compreender várias práticas exteriores que não se devem negligenciar. É preciso fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23 A razão disto esclarece-se, quer porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, quer porque lembram ao homem que sempre seguia pelos sentidos, o que está fazendo ou o que deve fazer. Também podem edificar os que as veem, o que não sucede com as puramente interiores. Portanto, que nenhum mundano critique nem aqui meto o nariz para dizer que a verdadeira devoção reside no coração, que é preciso evitar as exterioridades, que pode haver nisso vaidade, que é preciso ocultar a devoção, etc. Respondo-lhes com o meu mestre. Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16 Não que se devem fazer as ações e devoções exteriores, como diz São Gregório, para agradar aos homens e tirar daí algum motivo de louvor, pois isso seria vaidade. Mas por vezes fazem-se diante dos homens com o fim de agradar a Deus e de, por este meio, o fazer glorificar, sem a preocupação do desprezo ou louvor dos homens. Mencionarei apenas, em resumo, algumas práticas exteriores, a que chamo exteriores, não porque sejam feitas sem o interior, mas porque tem qualquer coisa de exterior, que as distingue das que são puramente interiores. Primeiro, consagração depois dos exercícios preparatórios. Primeira prática. Esta devoção particular da entrega total não está erigida em confraria, embora isso fosse de desejar. Atualmente já está. Ora, aqueles e aquelas que quiserem seguir esta devoção, primeiro empregarão pelo menos 12 dias a esvaziar-se do Espírito do Mundo, contrário ao de Jesus, conforme já disse na primeira parte desta preparação para o reino de Jesus Cristo. Depois empregarão três semanas em encher-se de Jesus Cristo por meio da Santíssima Virgem. Eis a ordem que se pode observar. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrissão de seus pecados. Para isso poderão, se quiserem, meditar no que eu disse sobre o nosso fundo mal e considerar-se durante os dias dessa semana como caracóis, lesmas, lesmas, sapos, bodes, porcos, serpentes. Ou meditem estas três palavras de São Bernardo. Pensa no que foste, um pouco de lama, no que és, um vaso de estrume, no que serás, alimento de vermes. Pedirão a nosso Senhor e ao Divino Espírito que os esclareça repetindo as palavras, Senhor, que eu veja. Lucas 18, 41 Ou que eu me conheça. Ou vim de Espírito Santo. Rezarão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que se lhe segue. Recorrerão à Santíssima Virgem pedindo-lhe esta grande graça que deve ser o fundamento de todas as outras. Para isso, dirão todos os dias o Ave Mares Estela e a ladainha de Nossa Senhora. Na segunda semana, aplicar-se-ão em todas as orações e obras de cada dia a conhecer a Santíssima Virgem. Pedirão este conhecimento ao Espírito Santo, podendo ler e meditar o que sobre isto dissemos. Rezarão, como na primeira semana, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Mares Estela, ajuntando um rosário cada dia, ou pelo menos um terço por esta intenção. Empregarão a terceira semana em conhecer Jesus Cristo. Poderão ler e meditar o que a este respeito dissemos e ler a oração de Santo Agostinho, que vem no princípio desta segunda parte. Poderão dizer e repetir, com o mesmo santo, mil e mil vezes ao dia, Senhor, que eu vos conheça. Ou então, Senhor, fazer que eu veja quem sois vós. Rezarão, como nas semanas precedentes, a ladainha do Espírito Santo e o Ave Mares Estela, e acrescentarão todos os dias a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. No fim dessas três semanas, confessar-se-ão e comungarão com a intenção de se darem a Jesus Cristo na qualidade de escravos de amor, pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que se esforçarão por fazer segundo o método abaixo indicado, dirão a fórmula da consagração, que também acharão mais adiante. Deverão escrevê-la, ou mandá-la escrever, se não estiver impressa, e assiná-la no mesmo dia em que a fizerem. Será bom que nesse dia paguem algum tributo a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe, quer como penitência da sua passada infidelidade às promessas do batismo, quer para protestar a sua dependência do domínio de Jesus e Maria. Esse tributo será segundo a devoção e a capacidade de cada um. Poderá ser um jejum, uma mortificação, uma esmola, uma vela. Ainda mesmo que não dessem mais que a homenagem de um alfinete, mas de todo o coração isso bastaria, pois Jesus só olha à boa vontade. Uma vez por ano, pelo menos, renovarão a mesma consagração no mesmo dia em que a fizeram, observando as mesmas práticas durante três semanas. E poderão até mesmo renovar tudo o que fizeram todos os meses e mesmo todos os dias com estas breves palavras Eu sou todo vosso e tudo o que tenho vos pertence ao meu amável Jesus, por Maria, vossa Santa Mãe. 2. A Coroinha da Santíssima Virgem Segunda prática Rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem a Coroinha da Santíssima Virgem. Esta compõe-se de três Pai Nossos e doze Ave Marias em honra dos doze privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e fundamenta-se na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de doze estrelas, vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés. Apocalipse 12.1 Segundo os intérpretes, esta mulher é a Santíssima Virgem. Há várias maneiras de recitar bem esta coroinha e seria demasiado longo mencioná-las. O Espírito Santo as ensinará aos que forem mais fiéis a esta devoção. Entretanto, para rezá-la em sua forma mais simples, diz-se-á ao começar. Dignai-vos conceder-me que vos louve, a Virgem Sagrada, na minha virtude contra os vossos inimigos. Em seguida reza-se o credo. Depois um Pai Nosso, quatro Avemarias e um Glória ao Pai. E novamente um Pai Nosso, quatro Avemarias e um Glória ao Pai. E assim por diante. No fim, se dirá. Sob a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. 3. Uso das Cadeiazinhas Terceira prática. É muito louvável, muito glorioso e muito útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus e Maria, que usem umas cadeiazinhas de ferro. Estas ser-lhes-ão um sinal da sua escravidão de amor e serão ventas com uma benção própria. Estes sinais exteriores não são na verdade tão essenciais. E uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado a esta devoção. Mas os escravos de amor sacudiram as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que o pecado original e talvez os pecados atuais os tinham reduzido. Por isso, não posso deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam com São Paulo de estar em cadeias por amor de Jesus Cristo. Efésios 3.1 Estas cadeias são mil vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum, que todos os colares de ouro dos imperadores. Ainda que outrora não houvesse nada de mais difamante do que a cruz, no presente é esse madeiro o que há de mais glorioso no cristianismo. O mesmo se diga dos ferros da escravidão. Entre os antigos e mesmo hoje entre os pagãos, não há nada mais ignominioso. Mas para os cristãos não há nada mais ilustre do que essas cadeias de Jesus Cristo. Elas livram-nos e preservam-nos dos infames laços do pecado e do demônio. Colocam-nos em liberdade e ligam-nos a Jesus e a Maria. Não por imposição e por força, como se faz a forçados, mas por caridade e amor, como a filhos. Atraí-los-ei com cadeias de caridade, diz Deus pela boca de um profeta. Oséias 11, 4 Estas cadeias são, por conseguinte, fortes como a morte, pois embora a morte destrua seus corpos, reduzindo-os à podridão, não destruirá esses laços da sua escravidão, já que sendo de ferro, não se corrompem facilmente. E talvez no dia da ressurreição da carne, no grande momento do juízo final, essas cadeias, que lhes ligarão ainda os ossos, constituam parte da sua glória e sejam transformadas em gloriosas cadeias de luz. Felizes, portanto, mil vezes felizes, os ilustres escravos de Jesus em Maria, que usarem essas cadeias até a sepultura. Eis as razões por que se usam estas cadeiazinhas. A primeira razão é para que o cristão se lembre dos votos e promessas do seu batismo, para que se recorde da renovação perfeita que deles fez por meio desta devoção e da estreita obrigação em que está de lhe ser fiel. O homem conduz-se, muitas vezes, mais pelos sentidos do que pela fé pura e esquece-se facilmente das suas obrigações para com Deus, se não houver qualquer coisa exterior que lhe as faça lembrar. Ora, estas cadeiazinhas servem maravilhosamente bem para lembrar ao cristão as cadeias do pecado e da escravidão, do demônio, de que o batismo livrou. Lembram também a dependência de Jesus Cristo em que o homem se colocou pelo santo batismo, bem como a ratificação que dela fez ao renovar as suas promessas. Uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do seu santo batismo e vivem tão livremente, como se nada tivessem prometido a Deus, como os pagãos, é que não trazem nenhum sinal exterior que os faça lembrar disso. A segunda razão é para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus Cristo e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Temos de trazer ou as cadeias da iniquidade, ou as cadeias da caridade e da salvação. Ah, meu querido irmão, quebremos as cadeias do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e dos seus sequazes, e lancemos para longe de nós o seu jugo funesto. Salmo 2, 3 Para me servir das palavras do Espírito Santo, ponhamos os pés nos seus gloriosos ferros e o pescoço nos seus grilhões. Eclesiastes 6, 25 Curvando os ombros, levemos a sabedoria, que é Jesus Cristo, sem aborrecermos as suas cadeias. Eclesiastes 6, 26 Note-se que antes de dizer estas palavras, o Espírito Santo vai preparando a alma para que não venha a rejeitar este importante conselho. Eis as suas palavras. Ouve, meu filho, e recebe um conselho de sabedoria, e não rejeites o meu conselho. Permite-me, meu querido amigo, que eu me una ao Espírito Santo para te dar o mesmo conselho. As suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus Cristo, do alto da cruz, deve atrair tudo a si, livre ou forçadamente. Ele atrairá os réprobos com as cadeias de seus pecados, a fim de os acorrentar, como forçados e demônios, a sua ira eterna e a sua justiça vingadora. Mas atrairá particularmente, nestes últimos tempos, os predestinados com cadeias de caridade. Atrairei tudo a mim, João 12, 32. Hei de atraí-los com cadeias e vínculos de caridade. Oséias 11, 4. Estes escravos de amor de Jesus Cristo, estes prisioneiros de Jesus Cristo, podem usar as cadeias ao pescoço, nos braços, à cintura ou nos pés. O padre Vicente Carrafa, sétimo geral da companhia de Jesus, que faleceu em Odoro de Santidade em 1643, trazia uma argola de ferro nos pés como sinal da sua escravidão e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente as suas cadeias. A madre Inês de Jesus, de quem já falamos, usava uma corrente de ferro em volta da cintura. Alguns outros usam-na ao pescoço como penitência pelos colares de pérolas que tinham trazido no mundo. Outros ainda usam-na nos braços para se lembrarem, nos seus trabalhos manuais, de que eram escravos de Jesus. 4. Culto especial ao mistério da encarnação Quarta prática Terão especial devoção ao grande mistério da encarnação do verbo celebrado no dia 25 de março. É o mistério próprio desta devoção visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria para a glória de seu Pai e para a nossa salvação. Esta dependência manifesta-se de uma maneira particular neste mistério em que Jesus Cristo está cativo e escravo no seio de Maria Santíssima e onde depende dela em todas as coisas. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria e, particularmente, por a ter escolhido para a sua tão digna mãe, escolha a que se realizou neste mistério. Estes são os dois fins principais da escravidão de Jesus Cristo em Maria. Nota, por favor, que eu te digo, habitualmente, escravo de Jesus em Maria, escravidão de Jesus em Maria. Pode-se realmente dizer, como muitos o fizeram até aqui, escravo de Maria, escravidão de Maria, mas parece-me preferível dizer escravo de Jesus em Maria, como aconselhava o padre Tronson, superior-geral do seminário de São Supício, célebre por sua rara prudência e sua piedade consumada. Foi assim que aconselhou um sacerdote que o consultou sobre este assunto. E as razões de tal proceder são as seguintes. Primeira, estamos num século orgulhoso, sem que abundam os sábios soberbos, os espíritos fortes e críticos, que acham o que criticar nas práticas de piedade mais fundadas e mais sólidas. A fim de não lhes fornecer, sem necessidade, um pretexto de crítica, vale mais dizer escravidão de Jesus Cristo em Maria e dizer-se escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Assim, denomina-se essa devoção, mais de acordo com o seu fim último, que é Jesus Cristo, do que com o caminho e meio para lá chegar, que é Maria. Apesar disso, podemos, na verdade, usar sem escrúpulos ambas as denominações, como eu mesmo faço. Por exemplo, um homem que vai de Orleans a Tours pelo caminho de Amboise pode muito bem dizer que vai a Amboise e que vai a Tours, que é viajante para Amboise e para Tours. No entanto, a diferença é que Amboise é apenas o caminho direto para ir a Tours e que só Tours é o seu fim último e o termo da sua viagem. Segunda, o principal mistério que se celebra e honra nesta devoção é o mistério da encarnação, na qual se pode ver Jesus em Maria, encarnado no seu seio. Por isso, vem mais a propósito dizer escravidão de Jesus em Maria. Jesus habitando e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito da vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios, dominais sobre toda a potestade inimiga, em vosso espírito para a glória do Pai. Amém. Este modo de falar mostra mais claramente a íntima união que existe entre Jesus e Maria. Estão unidos tão intimamente que um está todo no outro. Jesus todo em Maria e Maria toda em Jesus. Ou antes, ela já não existe. É Jesus que é tudo nela. Seria mais fácil separar do sol a sua luz que Maria de Jesus. Pelo que se pode chamar a nosso Senhor, Jesus de Maria, e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. O tempo não permite deter-me aqui para explicar as excelências e grandezas deste mistério ou da encarnação do verbo. Por isso, contento-me com dizer, em duas palavras, que este é o primeiro dos mistérios de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. Foi nesse mistério que Jesus escolheu todos os eleitos com a colaboração de Maria escondido no seu seio, que por isso é chamado pelos santos de a sala dos segredos divinos. Foi nesse mistério que Jesus operou todos os mistérios que depois se seguiram na sua vida pela aceitação que deles fez. Jesus, entrando no mundo, disse Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus 10, 5, 9 Por conseguinte, este mistério um resumo de todos os outros encerra a vontade e a graça de todos. Finalmente, é o trono da misericórdia, da liberdade e da glória de Deus. Trono da sua misericórdia para nós, pois só podemos nos aproximar de Jesus por meio de Maria, bem como só podemos vê-lo e falar-lhe por intermédio de Maria. Jesus, que atende sempre a sua querida mãe, concede neste mistério sua graça e misericórdia aos pobres pecadores. Vamos, pois, com confiança ao trono da graça. Hebreus 4, 16 É ainda o trono da sua liberdade para com Maria, pois, enquanto o novo Adão permaneceu neste verdadeiro paraíso terrestre, operou tantas maravilhas escondidas que nem os anjos nem os homens as podem compreender. É por isso que os santos chamam Maria de a magnificência de Deus, como se Deus só em Maria fosse magnífico. Isaías 33, 21 É também o trono da sua glória para o Pai Celeste, pois foi em Maria que Jesus Cristo aplacou perfeitamente seu Pai, irritado com os homens. Foi nela que Jesus reparou cabalmente a glória que o pecado lhe tinha roubado. No sacrifício que fez da sua vontade e de si mesmo, Jesus deu mais glória a Deus do que jamais lhe teria dado todos os sacrifícios da antiga lei. Enfim, foi em Maria que Jesus deu ao Pai uma glória infinita que jamais havia recebido do homem. 5. Grande devoção pela Ave Maria e pelo Rosário Quinta prática Terão muita devoção em rezar para a Ave Maria ou Saudação Angélica. Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade desta oração. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano, o bem-aventurado Alano da Rocha, para lhes mostrar o mérito desta oração. Compuseram grossos volumes sobre as maravilhas da sua eficácia na conversão das almas. Publicaram altamente e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo começando pela Ave Maria, a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração. Foi esta oração que fez dar à terra seca e estéreo o fruto da vida e é esta mesma oração que, rezada com devoção, deve fazer germinar nas nossas almas a palavra de Deus e fazer brotar o fruto de vida que é Jesus Cristo. Disseram ainda que a Ave Maria é um celeste orvalho que rega a terra, isto é, a alma, para lhe fazer produzir fruto a seu tempo. E a alma que não for regada por esta oração ou orvalho celeste não dará fruto, mas apenas sarsas e espinhos, não estando longe de ser amaldiçoada. Eis que a Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alano da Rocha conforme é referido no seu livro De Dignitate Rosari e depois citado por Cartagena que um sinal provável e próximo de condenação eterna é ter aversão, tibieza e negligência em rezar a saudação angélica que salvou todo o mundo. Palavras tão consoladoras com terríveis que dificilmente se acreditariam se não tivéssemos esse santo por garantia e antes dele São Domingos e depois muitos outros grandes personagens com a experiência de muitos séculos. Efetivamente, sempre se verificou que os que trazem o sinal da condenação como todos os hereges, os ímpios, os orgulhosos e os mundanos odeiam e desprezam a Ave Maria e o Terço. Os hereges ainda aprendem e rezam o Pai Nosso, mas não a Ave Maria nem o Terço. Tem-lhes horror, preferiam trazer consigo uma serpente a um Terço. Os orgulhosos, embora católicos, como têm as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer, também desprezam ou votam indiferença à Ave Maria, considerando o Terço como uma devoção para efeminados, própria para ignorantes e analfabetos. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que aqueles e aquelas que apresentam grandes sinais de predestinação amam, saboreiam e rezam com prazer a Ave Maria e que quanto mais são de Deus, tanto mais gostam desta oração. Foi o que disse a Santíssima Virgem ao bem-aventurado Alano depois das palavras que acabo de citar. Não sei como isto se faz nem porquê, mas não deixa de ser uma realidade. Não tenho o melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus do que ver se ela gosta de rezar a Ave Maria e o Terço. E digo gosta porque pode acontecer que uma pessoa esteja na impossibilidade natural ou mesmo sobrenatural de a rezar, mas sempre gosta e a inspira aos outros. Almas predestinadas, escravas de Jesus e Maria, ficais sabendo que a Ave Maria é a mais bela de todas as orações depois do Pai Nosso. É a saudação mais perfeita que podemos dirigir a Maria porque é a que o Altíssimo lhe transmitiu por um arcanjo a fim de lhe ganhar o coração. E foi tão poderosa pelos encantos secretos de que está cheia que Maria consentiu na encarnação do verbo apesar da sua profunda humildade. Será também por meio desta saudação que lhe ganharemos infalivelmente o coração se a dissermos como convém. A Ave Maria é bem rezada isto é rezada com atenção devoção e modéstia segundo os santos é a adversária que põe o demônio em fuga e o martelo que o esmaga. É a santificação da alma a alegria dos anjos a melodia dos predestinados o cântico do Novo Testamento o gozo de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é um orvalho do céu que torna a alma fecunda e um beijo puro e amoroso que se dá a Maria é uma rosa vermelha que se lhe apresenta uma pérola preciosa que se lhe oferece é um pouco de ambrosia e de néctar divino que se lhe dá todas estas comparações são dos santos peço-te instantemente pelo amor que te tenho em Jesus e Maria que não te contentes com rezar a coroinha de Nossa Senhora mas rezes o terço cada dia e mesmo se tiveres tempo o rosário cotidiano se o fizeres bendirás na hora da morte o dia e o momento em que me acreditaste depois de teres semeado nas bênçãos de Jesus e Maria reconhecerás bênçãos eternas no céu aquele que semeia nas bênçãos bênçãos recolherá também 2 Coríntios 9 6 6 o Magnificar Sexta Prática para agradecer a Deus as graças que concedeu a Santíssima Virgem as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnífica é a única oração e a única composição da Santíssima Virgem ou antes que Jesus compôs nela pois ele falava pela sua boca ele é o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu na lei da graça por um lado é o mais humilde e reconhecido por outro o mais sublime e elevado de todos os cânticos há nele mistérios tão grandes e escondidos que os anjos os ignoram Gerson doutor muito piedoso e sábio gastou uma parte da vida a compor tratados plenos de erudição e piedade sobre os mais difíceis temas mas foi só depois no fim da vida que empreendeu a tremer a explicação do Magnífica para assim coroar todas as suas obras diz-nos num volume em fólio que sobre ele compôs coisas admiráveis do belo e divino cântico entre outras coisas ele diz que a própria Santíssima Virgem o recitava muitas vezes particularmente depois da Sagrada Comunhão em ação de graças o erudito Benzônio explicando também o Magnífica conta muitos milagres operados pela sua virtude diz que os demônios tremem e se põem em fuga quando ouvem as palavras manifestou o poder do seu braço e confundiu os soberbos nos pensamentos de seus corações Lucas 1,51 7 o desprezo do mundo sétima prática os fiéis servidores de Maria devem desprezar odiar e fugir muito do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprezo do mundo que indicamos na primeira parte